Olá, Pai do Senhor, minhas amadas e meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero muito, muito, muito que vocês estejam bem e que vocês estejam aí tranquilos, voltados para o nosso Deus, confiante que tudo vai dar certo. E eu quero te pedir, se tu não é inscrito, já se inscreve, deixa teu like aqui, compartilha também esse vídeo para que mais pessoas possam se alcançar. Compartilha no seu grupo do WhatsApp, no seu grupo do Telegram, no Facebook e assim mais pessoas poderão ouvir a palavra de Deus, né? Então, gente, ontem o nosso vídeo vai ser bem breve, porém edificante, tá bom? Eu espero muito que essa palavra possa tocar vocês, que a minha mensagem, né, que o Senhor possa falar com vocês através da minha mensagem. E eu vou continuar falando aqui dos salmos, dos salmos, né? Ontem eu falei, né, citei o salmo 121 e o Senhor tem falado comigo desde ontem, através do salmo 121. Às vezes, gente, quem não é cristão, quem não conhece assim, não lê a Bíblia, quem não é evangélico, estranha a gente falar assim, o Senhor falou comigo. É porque o Senhor, Ele fala conosco através de mensagens que pessoas mandam para nós, confirmando a nossa palavra. Vídeos que você abre no YouTube, pregações em cima do que você falou, sabe? E de ontem pra cá, o Senhor tem, sim, respondido com o salmo 121, né? Ali no salmo 121, quando o salmista Davi, ele olha para o monte, né? Porque naquela época, as igrejas eram construídas nos montes, né, gente? E o salmista Davi, ele olha para o monte e ele clama, ele pergunta, de onde virá o meu socorro? É a pergunta que muitos estão fazendo nessa situação que estamos vivendo, porque não há como deixar de falar, de citar a situação que estamos vivendo. A crise, muitas pessoas estão em crise espiritual devido à situação que a gente está vivendo, devido às pernas, devido ao sofrimento que estão passando. Famílias estão se desestruturando, muitos estão se fortalecendo, porque é momento de se fortalecer, né? É momento de buscar o socorro mesmo no Senhor, porque o socorro vem do Senhor, né? De onde virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra, tudo que há, nós, tudo que há na terra, foi o Senhor que criou, né? Então, gente, quando acontece algo em nossas vidas divinas, é permissão do Senhor para que possamos nos edificar de alguma forma, nos aproximar mais dEle espiritualmente, deixar Ele falar aos nossos corações, porque quando está tudo bem nas nossas vidas, não todos, mas a maioria, segue ali de boa, segue tranquilamente. Se está tudo bem, está tudo bem comigo e o Senhor também. Mas o Senhor, Ele quer que sejamos dependentes dEle em tudo. Se Tu vai fazer uma consulta médica, Tu fala, Senhor, toma nas Tuas mãos a direção, abençoa o médico que vai me atender, abençoa as pessoas que vão passar no meu caminho durante esta ida da minha consulta. Se Tu vai no mercado, Senhor, abençoa a minha ida no mercado, abençoa a caixa que vai me atender, abençoa, Senhor, o caminho que eu vou passar para ir para o mercado. Se Tu vai para a igreja, Tu vai pedir a mesma coisa e eu me guardo na ida, na volta, que eu possa ir, que eu possa cultuar com alegria, com gratidão a Ti, que eu possa ser ainda mais grata por tudo. E assim o Senhor nos dá o socorro. Ele ouve o nosso pedido, Ele ouve as nossas súplicas. Um momento agora, gente, de muito choro, de muita dor, de muita perca. Mas que nós possamos ficar firmes e confiantes que o Senhor é Deus, que o Senhor não nos desampare, mesmo quando está doendo muito, quando está doendo muito, acredita que o Senhor está aí contigo, Ele está segurando, Ele está remando o Seu barco, sabe? Tem gente que fala que é muito fácil louvar o Senhor, muito fácil glorificar a Deus num momento de alegria. Mas saibam que não é muito difícil também glorificar o Senhor na tristeza, porque quando estamos ali firmados, quando estamos convictos da fé, convictos, temos que ler a Palavra de Deus todos os dias, porque ela nos fortalece, ela nos edifica e ela ajuda, gente, muito, muito, muito. Porque se ruim, se você está passando um momento ruim com Deus, esse momento ficará insuportável sem Deus. Então não deixe de buscar o Senhor, não deixe que a dor consuma o seu espiritual, tá? Acredite que se você estiver espiritualmente fortalecido, vai ser mais fácil para você passar a prova. E todos nós estamos sujeitos a passar a prova, a passar por as percas, a passar pelas dores. Ninguém é melhor do que ninguém. O Senhor ama todos os seus filhos, todos, todos, sem exceção. Mas tem os que querem estar perto dele e os que não querem. Então quando eu digo de onde virá o meu socorro, o Senhor responde, eu estou aqui, filha. Eu estou aqui, eu estou cuidando de tudo. Tudo que eu permiti na sua vida para te fortalecer, para melhorar você como pessoa, como ser humano. Ficar com um coração mais humano, um coração mais próximo do Senhor. E eu digo para você que você não permita que a dor lhe afaste de Deus. E aí para encerrar aqui a nossa mensagem de hoje, eu quero deixar aqui um versículo, lá em Colossenses, pessoal, em Colossenses, espere em sua Bíblia e não esquece, não encontre com a nada que você aplica. Ou a Bíblia tradicional, ou a Bíblia virtual, que é o seu celular, que é bom? Em Colossenses, fala assim, em tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para Deus, e não para os homens. E é isso, gente. Quando você for fazer algo de bom para alguém, faça com alegria, faça com prazer de servir. Se você for fazer uma coisa dentro da igreja, faça com prazer de servir ao Senhor. Não para engrandecer a carne, mas para engrandecer o nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça com bom ânimo. Vai fazer um trabalho, vai doar alguma coisa, faça com bom ânimo. Vai sair para a sua empresa para trabalhar, saia com bom ânimo. Então, busque sempre em Deus o fortalecimento espiritual, a alegria de servir ao Senhor. Porque, gente, servir ao Senhor é maravilhoso. Falar do amor de Deus é maravilhoso. E eu espero, de alguma forma, te animar com uma mensagem e dizer que Deus está cuidando de tudo, que Deus vai te fortalecer. E que você possa também falar para outras pessoas do amor do Senhor, que Ele está cuidando também. E Ele não vai deixar nada de novo acontecer com você. Amém? E até o nosso próximo encontro. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a gente me dita de tudo.